Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Dani Serqueira, sou mineira de Belo Horizonte, sou assessora de eventos e relações públicas e tenho mais de dois mil eventos realizados. Bom, o nosso conteúdo de hoje é o que acontece uma hora antes da portaria abrir para sua festa de 15 anos? Então vamos lá, antes de começar o conteúdo eu peço para que você se inscreva no meu canal, dê aquele like, se gostar, compartilhe e deixe os seus comentários. É importante para mim ter os seus comentários embaixo, sugestão de tema, tá bom? Então vamos lá, gente. Uma festa tradicional, ela começa 22 horas. As festas que são sunset, geralmente começa 16. Então não importa o horário que você marcar a sua festa. Uma hora antes da festa tem que estar tudo pronto. Tudo, mas é tudo mesmo. Todas as conferências, reuniões com o METRE, listas já na portaria, mesa de doce montada, teste de luz, teste de gerador, ar-condicionado ligado, tudo pronto. Por quê? Porque o nosso cliente, ele chega uma hora antes. Mas tá aqui dando uma hora antes. Porque eles vão chegar com calma, vão olhar cada cantinho, cada detalhe da decoração e vamos iniciar a sessão de fotos com a família. Quando eu falo família, gente, eu sugiro, porque eu deixo muita vontade, porque a festa é do meu cliente, a festa não é minha, mas eu como cerimonialista e produtora, eu tenho que dar o caminho das pedras, o que vai ser melhor pra eles. Então eu sugiro que cheguem uma hora antes apenas o pai, a mãe, a debutante e os irmãos, tá? Deixa a vovó, o vovô, o tio, a madrinha, pra chegar no horário marcado. Porque geralmente eles vão ser um dos primeiros a chegar mesmo. A festa ainda não vai ter aquele volume de pessoas na portaria. Por quê? Assim eles ficam mais tranquilos. Eu peço pra que o buffet separe o garçom exclusivo dos anfitriões, dos pais da debutante e já sirva um lanche. Eu penso nesse carinho, nesse cuidado do lanche, porque a debutante, a mãe estava no salão de beleza, não comeu nada, aí tem aquela ansiedade natural, a portaria vai abrir, eles vão receber os cumprimentos, vão conversar com um, vão conversar com o outro. É muito difícil querer comer e conversar, dificulta. Depois vem a valsa, dá aquele, né, perto no coração, aquele frio na barriga. Geralmente a debutante fica extremamente ansiosa e não come nada. Então, por isso eu peço pra que sirva um lanche. Eu já passo antecipadamente pro buffet o número de pessoas da família, eles já preparam. Eu peço pro bar, o pessoal dos drinks, fazer um drink bem bonito, bem colorido, ou o drink da debutante, pra que eles possam fazer um brinde e a gente fotografar. Eu gosto também de repassar a valsa, principalmente do pai, a entrada da debutante, se tiver alguma escada pra descer, afinar a luz. Então, como o DJ e o VJ e o iluminador, os técnicos também, todo mundo, uma hora antes de estar à disposição, a gente faz esse último ensaio geral da valsa. Sem os valsantes, somente com o pai. E com o irmão, se ele tiver, se ele for participar da valsa, a gente ensaia. Então dá aquela segurança, aquela coisa boa que na hora vai estar tudo afinado já, tudo certo. O ensaio já foi feito antecipadamente, mas foi feito com o salão vazio. Então não é a mesma coisa, né? Principalmente com o sapato, o vestido, né? O pai segurá-la pra poder ver como é que vai ser o giro, às vezes. Então é muito bom. Uma hora antes também, a chapelaria, a gente tem que estar prontinho. Todos os chinelos separados, tudo ok. Pra que quando a gente for abrir a portaria, sejam todos profissionais apóstolos. A minha equipe faz uma reunião com o chefe de segurança, passando as orientações de portaria, entregando as listas de adolescente, as listas de adulto, se a lista for unificada, apenas uma lista. E assim a gente pode estar começando uma festa tranquila, sem aquela correria, e com todos os registros, de todo o cantinho, de todo o detalhe, da família, da debutante no bolo, da debutante na pista, se ela quiser trocar de roupa, porque muitas falam assim... Eu uso o vestido da valsa muito pouco. Eu danço a valsa e depois eu já troco o terceiro vestido pra boate. Então gostaria de fazer umas fotos no meu vestido de valsa. Então nessa uma hora, ela tem o tempo de colocar o vestido dela receptivo, que ela vai receber os convidados, e o vestido da valsa também, pra ela poder ter esse registro. Tá bom? Então se gostaram do conteúdo, dê aquele like gostoso, e te aguardo no meu próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau!